Eu saí com outras pessoas. Não saí com ninguém. Para. É indículo isso. Sempre tu mente. Não, não dá mais. Não é o que você está pensando. Ah, não. Não é? Claro que é, tá? Para mim chega, acabou. Estou indo embora. Dá-me cinco minutos e nada mais. Só cinco minutos e assim virás. Preciso te provar que nunca te menti. Que meu amor foi feito somente pra ti. Só cinco minutos e nada mais. Você é o meu mundo de amor e paz. São só cinco minutos pra te convencer. De todo amor que eu sinto por você. Desfaz todas essas malas. Não sai naquela porta. Vem, senta-me. Escuta-me. Não bate essa paixão em tudo que vivemos por alguém que eu nem te conhece. E não se deixe levar. E não se deixe levar por todos os que dizem. Só me deixe provar todos os que querem nos fazer o mal. Dá-me cinco minutos e nada mais. Só cinco minutos e assim virás. Preciso te provar que nunca te menti. Que meu amor foi feito somente pra ti. Só cinco minutos e nada mais. Você é o meu mundo de amor e paz. São só cinco minutos pra te convencer. De todo amor que eu sinto por você. César moreno e toque de mágica. Explode coração! Desfaz todas essas malas. Não sai naquela porta. Vem, senta-me. Escuta-me. Não bate essa paixão em tudo que vivemos por alguém que nem te conhece. E não se deixe levar por todos os que dizem. Só me deixe provar todos os que querem nos fazer o mal. Dá-me cinco minutos e nada mais. Só cinco minutos e assim virás. Preciso te provar que nunca te menti. Que meu amor foi feito somente pra ti. Só cinco minutos e nada mais. Você é o meu mundo de amor e paz. São só cinco minutos pra te convencer. De todo amor que eu sinto por você. Dá-me cinco minutos e nada mais. Preciso te provar que nunca te menti. Que meu amor foi feito somente pra ti. Só cinco minutos e nada mais. Você é o meu mundo de amor e paz. São só cinco minutos pra te convencer. De todo amor que eu sinto por você. De todo amor que eu sinto por você. De todo amor que eu sinto por você. Obrigado.